Música Bem-vindos a mais do Chapa do Praça No programa de hoje eu trouxe Era Uma Vez no Contestado do André Calimã publicado pela editora Figura Bem, essa revista ela é bastante interessante mostrando um período da nossa história sobre uma perspectiva um pouco diferente a gente tem, bem, qualquer país tem seus mitos de origem e seus mitos de desenvolvimento histórias que são contadas ou histórias que são modificadas adaptadas dependendo de quem venceu o conflito é muito comum a gente falar que o Brasil é um país completamente pacífico sem, que nunca teve guerras que sempre avançou na trajetória do tempo, sendo o grande o grande estado que une os outros é uma falácia enorme uma puta de uma mentira a gente tem vários conflitos conflitos com outros países a gente é considerado um país até expansionista imperialista, expansionista dentro América do Sul os outros países da América do Sul não vem o Brasil com essa com essa auréola toda enfim mesmo dentro do Brasil tivemos várias e várias guerras uma dessas guerras ocorreu no século XX mesmo era uma vez o contestado vai mostrar um pouco dessa a trajetória dessa guerra sob a perspectiva de um acho que são na verdade são vários arcos de história que vão se entrelaçar o conflito mesmo acontece entre 1912 e 1916 e ele tem autoria aqui do André Calimã que ele já fez já ganhou HQ Mix já fez algumas séries para os Estados Unidos e tem algumas histórias já publicadas aqui no Brasil é um autor que já vem trabalhando faz faz um tempo a editora figura todo mundo já conhece a publicação dela é bem é bem interessante o catálogo da da editora são 130 páginas e eu acho que o maior destaque vai para a arte mas para arte narrativa a gente sempre tem que pensar o quadrinho como conjunto dessas duas coisas é difícil separar e essa mas é comum a gente falar puta a arte é muito legal por causa disso disso e disso mas o roteiro é muito simples ou o roteiro é sensacional mas a arte ela não condiz ou ela não conecta e nesse caso as duas coisas elas são muito muito bem pensadas e isso engrandece muito a história bem o próprio conflito ele acontece entre o Paraná e Santa Catarina nessa época entre 1912 e 1916 quase que ou pelo menos por um período contemporâneo a primeira guerra mundial e ele é motivado principalmente por conflito de terra uma expansão da linha férrea a expulsão de alguns pequenos produtores que inclusive viviam da arma mate viviam da extração de árvores e que foram sendo expulsos por causa da dessa implantação da Brasil Highway Company que é uma 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 estrada de ferro e que depois foi gerar também um acúmulo de grandes proprietários então você vê essa busca pela independência da terra mas sendo sempre sendo confrontada com grandes poderes com grandes poderosos que vão que não vão permitir que a classe mais pobre consiga ter o seu próprio sustento bem nessa nessa trajetória que é quase uma guerra de farrapos pessoas retirantes pequenos fazendeiros como eu disse armados com facão muitas vezes ou vez ou outra um tem um revólver ou uma uma pistola uma uma carabina mas eles vão bater de frente com exércitos preparados exércitos da da república bem, são acho que são um, dois um três em quatro capítulos a gente vai acompanhar essas várias histórias seja do mascate que está indo de um lado para o outro desse desse dessa região ele tem a missão de assassinar esse grande líder que também carrega junto consigo e reúne essa população com uma ideia um tanto messiânica uma mistura religiosa para para se manter é um é um mascate estadunidense então ele é quase um é um faroeste o personagem é um é um cowboy do oeste encontro chega a encontrar uma uma garota que ele tem algum papel na tragédia que acomete a garota essa garota ele é ela se ela aparece mais uma vez mais para o final ou para o meio da da narrativa a gente tem uma história de amor também entre um soldado e uma e uma uma jovem que salva a vida desse soldado o soldado que foge do conflito tem e a própria e a própria guerra o conflito final sempre nessas nesses quadros e quando eu falo sobre essa conexão da arte com a narrativa ela é uma conexão poética não era uma vez no contestado a gente tem cada página é um quadro só mas esse quadro é dividido em quatro outros segmentos que são entrecortados pelo texto o texto é um texto poético é um texto é uma que tem uma cadência uma musicalidade essas tem rimas na maior parte dos casos que vão dar esse ritmo o ritmo do conflito o ritmo do do perdão o ritmo do amor dependendo do momento que a gente está e a cada quadro como a gente vê aqui a gente tem uma mesma é uma imagem só né pintada nessa eu não sei se é uma aquarela que ele utiliza normalmente com predominância monocromática né e cada e cada segmento ele acaba expressando sentimentos diferentes seja uma o sol que está nascendo e traz esperança seja a morte que se que se avizinha e vai tomar a vida de todas as pessoas acho que uma das uma das um dos recortes que aparece bem isso não vou encontrar a página específica mas acho que uma das páginas é mostra que mostra essa daqui da locomotiva chegando em quatro tons diferentes tons de do do progresso tons do do desespero das pessoas que estão chegando para trabalhar e não sabem para onde para onde vão vão seguir e aí isso vai acompanhar toda toda a história é muito engraçado como esses recortes parecem que são quadros diferentes muitas vezes você vai pegar assim e aí você vai encontrar a conexão como dependendo da da musicalidade que a narrativa que as esses versos que são colocados eles se apresentam olha só que bonito quando tem esse esse foco maior é mais mais visível por exemplo enfim era uma vez contestado é uma edição muito muito bacana e que ainda tem umas páginas extras aqui que vão falar sobre a guerra que vai inclusive desenvolver alguns elementos desse conflito que contextualiza de uma forma bem é bem interessante enfim há inclusive o texto o texto é do Maurício Oyama que é doutor em história pela Universidade Federal do Paraná eu vi aqui que ele fala sobre lei de terras e aqui também a parte do próprio artista da composição de como ele construiu enfim era uma vez contestado é produção da figura uma revista bem legal acho que vale a pena ir atrás vale a pena conhecer essa essa história espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Précio Facebook me sigam no Instagram na roupa Précio Togar onde eu falo sobre filmes e séries quase todos os dias tem resenha nova procura lá no Instagram tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas coisas diferentes como era uma vez no contestado que é recente é desse ano 2024 mas eu também não lembro de ter visto outro canal falando se vocês viram coloca aqui porque eu quero assistir também essas outras percepções essas outras visões desse quadrinho vou ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio então comentem sobre a guerra sobre o conflito e sobre a revista a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos a gente se vê no próximo episódio